Ô mãe, compra um celular novo pra mim, por favor É o quê? Comprar outro celular? O seu tá bonzinho A gente só vai comprar outro se o seu estragar não tiver mais jeito Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu O meu celular tava em cima da mesa, o gato passou em cima e derrubou Quebrou a tela, olha isso aqui, tudo detonada Olha, tá funcionando só a metade da tela Comprou outro pra mim, por favor Cleitinho, o que você fez com o seu celular? Vamos lá comprar outro então na loja